Contudo, eu desejaria comunicar ao plenário que, como resultado da decisão de reunião de líderes partidários que adotou o procedimento de estabelecer pautas temáticas para os trabalhos do plenário e das comissões técnicas da Casa, foram analisadas e deliberadas, nas duas últimas semanas, as matérias relacionadas aos temas de saúde e segurança pública. Nesse sentido, foram pautadas matérias que se encontravam prontas para a ordem do dia, tendo o plenário do Senado deliberado sobre as seguintes proposições. Projeto de lei do Senado nº 32, que trata do salário e maternidade às empregadas em micro e pequenas empresas. Projeto de lei da Câmara nº 178, que cria cargo de perito médico previdenciário. Projeto de lei do Senado nº 85, que dispõe sobre a transferência de recursos para as ações de socorro e assistência às vítimas. De outro lado, e dando continuidade a essa proposta, nessa semana estão pautadas na ordem do dia as matérias referentes aos direitos sociais. Constam da pauta de hoje os seguintes projetos. Projeto de lei da Câmara nº 43, em favor da criança ou adolescente, cujo agressor seja afastado da moradia comum por determinação judicial. Projeto de lei da Câmara nº 52, que dispõe sobre o dever de notificação em caso de necessidade de ações preventivas de socorro, assistenciais ou recuperativas na área de defesa civil. Criação de áreas específicas e instalação de assentos para pessoas portadoras de deficiência física e pessoas obesas. Item 10. Projeto de lei do Senado 235, da CPI da pedofilia, que veda a concessão de visto ao estrangeiro indiciado em outro país pela prática de crime contra a liberdade sexual ou de pornografia infantil. Projeto de lei do Senado 100, de 2010, da CPI da pedofilia, que prevê a infiltração de agentes da polícia na internet com o fim de investigar crimes contra a liberdade sexual de criança ou adolescente. Projeto de lei do Senado 168, que institui a política nacional de proteção aos direitos da pessoa com transtorno e espectro autista. Esta presidência comunica também que recebeu o ofício do senador Eduardo Braga, presidente da Comissão Ciência e Tecnologia, na qual atende a solicitação de colaboração das comissões da Casa para a elaboração de pautas temáticas, sugerindo as matérias relacionadas ao tema.